Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus! Hoje eu tenho algo da parte do Senhor que vai te abençoar ricamente, seja qual for a luta que você está passando. O Senhor tem uma palavra para você nesta mensagem. Estamos olhando para o Antigo Testamento, uma história que aconteceu na terra de Israel, numa época em que o povo de Deus estava dominado e subjugado pelos inimigos. Às vezes a igreja hoje sente que não consegue lutar contra a onda mundana que varreu a igreja. Acha que estamos perdendo? Os adolescentes e as crianças para o mundo acham que os valores e a filosofia do mundo têm entrado forte na igreja. E nos sentimos até cercados, nos sentimos encurralados, nos sentimos presos pelo mundo. Israel se sentia assim nessa história. Naquela época, os filisteus tinham oprimido Israel e eles continuavam crescendo e tomavam as suas terras. Isto foi um pouco antes da história de Davi e Golias. Vemos essa história em 1 Samuel 14. Durante esse tempo, não havia nenhum ferreiro em Israel. E a razão disso foi, e em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Olha, o diabo tem medo de que nós usemos a palavra de Deus contra ele. Amém? A Bíblia diz em Efésios 6, Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é uma espada. É uma espada que pode cortar as cadeias da sua vida, que pode cortar os vícios da sua vida. Até o Filho de Deus, quando foi tentado no deserto, o Senhor Jesus nos mostrou o padrão ou um exemplo de como responder às tentações do diabo. O diabo diz, transforma as pedras em pães. Ele disse, está escrito. O diabo disse, lança-te daqui. Ele disse, está escrito. Em toda resposta, ele disse, está escrito. Ele não disse, foi falado. Eu sei que tem crentes que dizem que Deus fala comigo, ele falou isso e aquilo comigo. Deus disse isso. Deus fala com eles o tempo todo. Mas Jesus falou das escrituras. Ele falou da Bíblia. Ele falou da palavra, a palavra escrita. Ele não falou, foi falado, está escrito. Amém? O diabo coloca medo no seu coração. Você diz, está escrito. Deus não deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de moderação. Quando o diabo falar, você está sentindo isso no seu corpo? Isso vai piorar. Você diz, pelas suas feridas, eu fui sarado. Está escrito na palavra também. Amém? Glória a Deus. Quando o diabo falar, os seus filhos vão crescer rebeldes, como os do mundo. Olha para os amigos dele. Você diz, educa a criança no caminho em que deve crescer. Está escrito. E quando ele crescer, não vai se apartar dele. Amém? Você pode dizer, está escrito, a semente do justo é liberta. Glória a Deus. O diabo está tentando tirar a espada da igreja. E olha bem aqui, o inimigo não queria que Israel fizesse espadas ou lanças. E vivemos em um mundo onde eles dizem que branco é preto e preto é branco. Estão tentando trazer um novo padrão de valores para a igreja. E a igreja parece que está um pouco perdida no natural em termos de como responder a isso. Bem, quando Deus oculta coisas na Bíblia, eu falo oculta porque no Antigo Testamento tem muitas histórias ali escondidas. São verdades e revelações que servem para nós hoje. Amém? E talvez você se sinta cercado de sintomas no seu corpo. Você está cercado de pressão financeira. Ou está cercado por problemas na família ou problemas no casamento. Deixe-me falar isso. A resposta está na palavra de Deus. E Deus tem a resposta e uma palavra viva para você. Posso ouvir um amém? Alguém disse isso antes. Que se você juntar todos os resultados dos estudos de psicologia e também de tratamentos mentais. Você vai ver este princípio. Viva o presente. Como Jesus disse, não se preocupem com o amanhã. Jesus falou nas bem-aventuranças. Não se preocupe com o que comer, o que beber ou até mesmo com o que se vestir. E ele disse, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Olha, na oração do Pai Nosso não falamos o pão mensal nos dá hoje. Oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Deus te dá o maná só para aquele dia. Amém? Você não guarda o maná de hoje para amanhã ou para a próxima semana. Se preocupando com o amanhã. Se preocupando com aquela viagem. Se preocupando com aquela reunião. Se preocupando o amanhã hoje. Não há graça para isso. Deus quer que você viva o hoje hoje. Sim, planeje. Você deve planejar para o amanhã. Mas você não deve se preocupar. Não use a graça de hoje para o amanhã. Não há graça para aquele evento. Para aquela data que vem por aí. Ou uma luta que virá. Não se preocupe hoje. Amém? Nós só temos graça para hoje. Para vencer as lutas hoje. Então todas as conclusões da psicologia e saúde mental se resultam nisso. Se você aprender a viver o presente. Quando estiver com alguém, foque no presente. Agora mesmo você está na igreja ouvindo a palavra de Deus. Que bênção isso é? Amém? Esteja presente. Você pode ouvir vozes de pessoas ao seu redor. Alguém torcendo ou espirrando. Mas acima de tudo isso, guarda a sua mente. Para não ficar distraído com preocupações de amanhã. Ou da próxima semana. Ou até com o que você vai comer. Amém? E você perde aquilo que Deus está falando contigo agora. Amém? Então é a melhor coisa viver no momento. E psicólogos sempre estão falando que se as pessoas aprenderem a viver no presente. Não vão ter preocupação e medo. Por quê? Porque preocupação tem a ver com o futuro. Certo? Remorso. Medo ou condenação tem a ver com o passado. Algo que você fez. Ou algo que você gostaria de voltar no tempo e desfazer. Isto é viver no passado. E muitos estão vivendo com preocupações sobre o futuro. Ou estão vivendo com remorso do passado. Então viva o presente. A sua mente vai ficar sadia. Antes da psicologia falar isso. O Senhor Jesus falou isso dois mil anos atrás da montanha. Ele disse. Não se preocupe com o amanhã. Basta cada dia o seu mal e o Senhor nos deu o maná para cada dia. O maná caía sobre os filhos de Israel no deserto. Isso acontecia todo dia. E se alguém se preocupasse que amanhã não teria maná o suficiente e começasse a guardar para o próximo dia. Bem, aquele maná que eles guardaram ficaria ruim. Era um maná ruim. Amém? Ficava cheio de vermes. Ficava podre. Então o maná, o maná fresco, a comida de campeões, a comida dos anjos, a Bíblia diz. Vem uma vez por dia. Então a graça que você precisa para as lutas que você enfrenta hoje virá todo dia. E amanhã quando chegar outra luta, certo? Não se preocupe quando ela chegar, a graça vai chegar. Você não sabe como vai acontecer, mas quando a luta chegar, a graça vai chegar e você vai dizer. Uau, me preocupei com isso, certo? Durante esses dias, durante esses últimos meses, não. A graça vai estar lá para tornar tudo mais fácil. Seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Toda igreja diga amém. Foi um tempo de opressão e também um tempo de uma grande dificuldade para Israel. E não é porque Israel não tinha um rei. Israel tinha um rei. Seu nome era Saul. Ele era mais alto do que todos os homens de Israel. Ele não foi a escolha de Deus, mas a escolha do povo. Ok? E o rei Saul naquela época tinha se desviado. O rei Saul naquela época não era mais um homem que tinha fé. Ele tinha o sumo sacerdote com ele, tinha um éfode de linho para buscar direção, certo? Mas tudo, isso era só uma simples religião. Ele não tinha realidade. Ele não tinha uma fé viva, verdadeira e dinâmica no Deus vivo. Amém? Na verdade, o seu filho, Jônatas, foi aquele que andou com Deus naquela época. E Deus ignora todas essas formas de práticas religiosas para buscar aquele que tem uma fé verdadeira. E é por isso que quando o Espírito de Deus se move, Deus pode buscar aquele que tem uma fé viva. Amém? E essa pessoa é curada, essa pessoa recebe a bênção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certo, alguns vêm para a igreja de forma religiosa e pensam que Deus vai abençoar. E não é assim. Você pode até praticar atividades religiosas, mas Deus busca a realidade. Posso ouvir um amém? E vemos Jônatas, o filho do rei Saúl, em 1 Samuel 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jônatas, filho de Saúl, ao moço que levava as armas. Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado, porém não fez saber a seu pai. Por que ele não falou para o seu pai? Porque o seu pai não tinha mais fé. Se o pai tivesse fé, teria atacado o inimigo. Mas, pastor, como atacar? Sem nenhuma arma. Amém? Eles não tinham nenhum ferreiro, porque os filisteus não permitiram que eles tivessem ferreiro para não produzir armas. Então, como atacar? Mas não se esqueça que as batalhas que lutaram, em Israel, muitas vezes, foi sem armas. Quando eles saíram do Egito, eles não tinham armas. Mas Deus abriu o Mar Vermelho. Posso ouvir um amém? Gideão e os trezentos foram para aquela batalha, equipados com um cântaro, certo? Uma tocha, uma vela, certo? E uma espada, foi? Não. Trombetas. Era o que eles tinham. E o inimigo era tão numeroso, a Bíblia diz, como as areias da praia do mar. Não era só um inimigo. Mas muitos inimigos estavam unidos para lutar contra a pequena nação de Israel. E Deus disse, certo? E Deus disse, você tem muitos homens. E os fez reduzir todo aquele exército que estava com ele para somente trezentos homens. E ele foi para a batalha. Pense nisso. Deus pode salvar sem lança e espada. Posso ouvir um amém, igreja? Este é o Deus de Israel do qual estamos falando. E Jônatas estava aqui falando com o seu moço, o moço que levava as suas armas. O nome desse jovem não é por acaso. Mas te digo isso, nos dias atuais, eu prefiro passar tempo com alguém que não é reconhecido pela igreja, que não tem nenhum tipo de título, mas tem uma fé verdadeira, dinâmica. Amém? Do que alguém que tem a fama, tem o título e até mesmo algumas coisas no seu nome, mas perdeu a sua fé. E você? Amém? E olha bem, Jônatas era um jovem na época. E disse ao moço que estava com ele. Os dois eram jovens. É incrível que Deus usa tantos jovens na Bíblia. E pensamos que a Bíblia fala sobre histórias de pessoas idosas, com profetas, barbudos. Sabia que muitos profetas eram jovens. Quando Deus chamou Jeremias, ele era um adolescente. Ele disse, eu sou novo demais. E Deus disse, eu serei contigo e te farei como coluna de ferro contra o povo, não temas. Ele era novo e estava com medo. Amém? A Bíblia fala de Daniel e os seus três amigos quando foram para o cativeiro do rei Nabucodonosor da Babilônia. Eram jovens, talvez adolescentes naquela época. Amém? E ainda assim, Deus os usou muito. E temos essa ideia que quando você é jovem, você não tem experiência. Você precisa aprender. Não é o aprendizado do mundo. O aprendizado do mundo demora muito. Demora anos e anos e anos. Mas Deus pode pegar um jovem e usá-lo para sua glória. Amém? Onde estão os jovens? Aleluia! Onde estão as jovens? Amém? Sabe, eu comecei a pregar a palavra quando eu tinha 16 anos. E eu era muito jovem. As pessoas diziam, você não tem experiência, você não sabe nada. Mas eu tinha o Senhor. Amém? E olha como Deus usou aqueles jovens, Daniel e os seus três amigos. Eles foram para a Babilônia, no cativeiro, para viver uma cultura diferente. Mesmo assim, se posicionaram por Deus. Quando falaram para eles comerem a comida dos ídolos da Babilônia, eles rejeitaram. Amém? E o eunuco que estava tomando conta deles disse, olha, se não comerem e vocês ficarem magros por causa disso, eu perco a minha cabeça. Certo? Daniel entendeu isso. Então, Daniel disse o seguinte, olha bem isso. Eu entendo o seu problema. Vamos fazer um teste. Ok? Por 10 dias, não nos dê a comida que eles estão nos oferecendo, mas nos dê somente vegetais e água. No final de 10 dias, você pode então falar. Bem, a Bíblia diz, e ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores e estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Amém? Olha, escute. Se seguir a Deus, você não vai perder. E olha bem, isso não tem nada a ver com comer vegetais e beber água por 10 dias. Ok? A Bíblia, quando fala gordo de carne, não quer falar de gordura. É a palavra firme em hebraico. Amém? Todo colágeno voltou. Aleluia. Amém? E quando olharem para você, você vai estar, melhor. Aleluia. Quando seguir ao Senhor. Posso ouvir um amém? Alguns pensam que, para seguir ao Senhor, você tem que aparentar miserável, feio, como se você não tivesse tomado um banho por 10 dias. Não. Os relatos na Bíblia mostram que são bonitos aqueles que estão do lado do Senhor. Deus podia fazer Golias, um gigante moreno, alto e bonito. Ele era alto. Não sei se ele era moreno, mas ele não era bonito. Tenho certeza disso. Ele era feio, a Bíblia diz, mas... Davi, se você ler a Bíblia, vai dizer que ele era um homem de boa aparência. Então, por que a Bíblia não fala essas coisas para nós? Dizendo que Golias era bonito, o inimigo era bonito, mas o povo de Deus é feio. Mas Deus estava com eles. Iria confortar alguns de nós. Muitos de nós. Ok? Alguns estão dizendo, não ia me confortar. Tudo bem. O fato é este. Até as mulheres, as esposas de Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia diz que elas eram mulheres lindas. Por que a Bíblia não nos encoraja dizendo, aquela esposa de Abraão era feia, mas ela tinha a glória de Deus. E a esposa de Isaac tinha uma face que quando ele acordava de manhã ele queria voltar a dormir. Certo? Mas o Senhor estava com ela. Não é? Sabe? Olha, a Bíblia diz que a esposa de Abraão, Sara, era linda e quando ela tinha 60 anos, que Faraó, o rei do Egito, a desejou para o seu harem. Por que a Bíblia fala assim, desencorajando a muitos de nós? Eu não acho que a Bíblia está nos desencorajando. Eu acho que a Bíblia está dizendo que quando você segue a Deus, você nunca vai perder. Amém? E muitos heróis da Bíblia eram jovens. Eram jovens. E Deus não deixou que eles perdessem a batalha. Não tem nada a ver com cosmética, não tem nada a ver com comer vegetais e beber água. Como eu disse, se você passar 10 dias comendo só vegetais e bebendo água, no final dos 10 dias você vai ficar magro. E você vai ter que correr num chuveiro para ficar molhado. Certo? Não foi assim que aconteceu, mas foi a fé deles em Deus. Amém? Os discípulos de Jesus, todos eles, com exceção de Pedro, que era um pouco mais velho, mas o mais velho deles tinha 30 anos de idade. Quando ele começou, Jesus e Pedro talvez tinham quase 30 ou até 30, mas o resto deles tinha 20 e poucos. Exceto João. João talvez era adolescente. Então pense nisso. Quando o Senhor os escolheu, eles eram jovens. Onde estão os jovens? Onde estão os jovens? Sabe? Jó tinha três amigos. Eu tenho uma mensagem chamada, a história de Jó pelas lentes da graça. Jó foi, a Bíblia diz, atacado pelo inimigo. Certo? É uma história linda. Eu não vou pregar sobre essa mensagem hoje, mas ele tinha três... Não dá para dizer amigos. Eram amigos, mas pareciam mais perseguidores. Certo? Três amigos para confortar Jó e disseram, você sabe por que essas coisas aconteceram a você? Você pecou contra Deus. Isso tudo aconteceu porque você fez algo. Você fez o mal. Olha, eles não consolaram coisa alguma. Ok? E depois chegou um outro amigo. O seu nome era Eliú. Eliú ficou quieto. Ele ficou quieto enquanto os outros amigos acusavam a Jó. E finalmente ele falou e disse, a razão do meu silêncio é porque eu acho que a experiência deve falar. Os experientes devem ser aqueles a abrirem a boca. Mas quando eu ouvi esses três que são muito mais velhos do que eu, Eliú disse, eu não percebo sabedoria nas suas bocas. Mas ele disse assim, há um espírito no homem e o fôlego do Altíssimo o dá inspiração. Mesmo ele sendo jovem, ele falou de Deus e consolou a Jó, mas não popou a Jó. Onde Jó estava precisando de correção, ele corrigiu Jó e no final Jó recebeu a restauração de tudo. Aleluia! E Eliú representa Jesus, o nosso Senhor. O Senhor Jesus era um jovem quando morreu na cruz, amém? Quando tinha apenas 33 anos. E ele fez muito mais do que qualquer outro homem fez em apenas 3 anos e meio. Amém? Glória a Deus! E amigos, eu quero dizer que Deus pode te usar e Deus vai te usar mesmo sendo jovem. No Antigo Testamento tem muitos homens, eu não deveria falar muitos porque você pode contar talvez 10 homens, mais ou menos isso, que foram chamados homens de Deus. Na Bíblia falamos que todo mundo era um homem de Deus, era um homem de Deus. Mas a Bíblia foi muito cautelosa em usar o termo homem de Deus. Nem todo homem é um homem de Deus. No Antigo Testamento dá para contar o número de vezes que o termo homem de Deus aparece. É muito usado para Moisés, o homem de Deus. Moisés, o homem de Deus. Foi usado para Elias e também para Eliseu. Foi usado para Davi. Foi usado para um homem chamado Semaías. E olha, poucas pessoas tiveram esse título, esse título importante, homem de Deus. Mas sabia que no Novo Testamento só um homem foi chamado homem de Deus? Sabe quem foi? Timóteo. E Timóteo foi um pastor jovem. Quando Paulo escreveu a ele, disse assim, mas tu homem de Deus, mas tu homem de Deus, chamou Timóteo de homem de Deus. Em outro lugar ele disse, ninguém despreze tua mocidade. Timóteo era um jovem. Onde estão os jovens? Aleluia! Deus está te chamando. Ele está te chamando para ser uma arma da justiça nas suas mãos. Aleluia! Deus está te chamando para ter uma fé verdadeira, enquanto a igreja está se tornando complacente, passiva, e às vezes até assentada confortavelmente, esperando tudo ficar bem, ou então a volta do Senhor Jesus. E ele vai voltar, é lógico. Mas esses jovens que Deus está levantando nesses últimos dias com a fé verdadeira, amém? Vão proclamar o evangelho de Jesus Cristo, e vão fazer as pessoas se apaixonarem por Jesus, amém? E vão fazer o nome de Jesus ser exaltado, aleluia, enquanto esperam a volta de Jesus. Amém? Não quero viver uma vida, sabe, de passividade. Sabe, o Senhor Jesus falou assim, pode até chocar alguns de vocês, mas Jesus disse assim, Aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, certo, irmãos, irmãs, tudo mais, por, ele disse, amor a mim, certo? Ou seja, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus falou, ele não disse para odiarmos as pessoas, a Bíblia diz, marido, amai as vossas mulheres, está escrito, certo? E devemos amar uns aos outros. Deus foi quem nos deu a família, e quer que amemos a família, mas está dizendo, escute isso, não deixe que a pessoa amada seja a principal. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Está me ouvindo? Amém? Se você disser, ah, eu não posso fazer aquela viagem missionária, sabe, eu tenho muitas responsabilidades, eu não quero deixar a minha família, sabe, a minha esposa não fica muito feliz quando eu passo muito tempo na igreja, ou meu marido não gosta disso, deixe-me falar isso, eles não vão sofrer porque Jesus é o primeiro. Quando você faz isso, tudo o que você perde por amor ao seu nome, você vai receber cem vezes mais, agora nesta vida. O Senhor falou isso. Posso ouvir um amém?